pro próprio filho. Agora deixa eu mudar de câmera rapidinho aqui, porque eu tenho um recado, sabe pra quem? Michelinha! Você tá vendo aqui, né, o cabelinho de Brunoso? Todos me elogiando, todos aí, ó, gostaram do meu corte. Agora, Michel, querida, você sabe que o salão tá fechado, né? Sabe o que você faz aí na sua casa pra agitar esse teu cabelo horroroso? Tu pega o ferro de passar e faz a tua selagem. Obrigado.